Cabo Vento Cabo Vento Um anúncio em geral Filme nada é perder no território nacional Superação e fé que vem de lá De Rio de Janeiro para o mundo melhor Cabo Vento Um anúncio em geral Filme nada é perder no território nacional Superação e fé que vem de lá De Rio de Janeiro para o mundo melhor 9 de Julho de 1937 Começa-se a caminhar que era para ser bem mais cedo Era para ser bem mais cedo É movimento da multidão para um caos social De Rio de Janeiro para Cabo Verde em geral É natural É passa para te ouro dificuldade É luta por força e vontade Libertando de corrente para não cunhar verdade Através de ciações Nós tivemos uma libertação Libertação mental De forma natural Filme nada é perder no território nacional Cabo Vento Um anúncio em geral Filme nada é perder no território nacional Superação e fé que vem de lá De Rio de Janeiro para o mundo melhor Cabo Vento Um anúncio em geral Filme nada é perder no território nacional Superação e fé que vem de lá De Rio de Janeiro para o mundo melhor Filme nada é perder no份 Filme nada é perder noリco Filme nada é perder no nível